Cê é o barão, cê é o barão, o barãozinho tá entrando Deixa eu entrar, deixa, deixa, deixa Viu a saudade da ex, aí não aguentei Peguei meu celular e liguei Onde é que cê tá? Vem logo pra cá Explico quando você chegar E aí? Em menos de meia hora a campanha tocou Joguei ela no sofá, aí o bicho pegou Vou te falar, tô querendo, fica mais à vontade Vamo lá pro meu quarto, o caminhador já sabe, sabe pra quê? Hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai sentar, vai Hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai sentar, vai Hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai, vai, vai E hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar E aí GS, quanto tempo hein? Machuca barulhinho Bateu a saudade da ex, aí não aguentei Peguei meu celular e liguei Onde é que cê tá? Vem logo pra cá Explico quando você chegar E aí? Em menos de meia hora a campanha tocou Joguei ela no sofá, aí o bicho pegou Vou te falar, tô querendo, fica mais à vontade Vamos lá pro meu quarto, o caminho eu tô já sabe, sabe pra quê? Hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai sentar, vai Hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai sentar, vai Hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai, vai, vai E hoje tu vai sentar, hoje tu vai quicar Hoje tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Mas suco, cabrinho Mas suco, cabrinho Tchau, tchau